O que é isso aí? O cara tá sendo enterrado? Ah, tá sendo enterrado com o oxigênio. Ah, eu logo vi. Tá sendo enterrado com o oxigênio. Tá com o anel. O anel fica fora do túmulo. Apareceu um ladrão pra roubar o anel. O defunto vai levantar, só pode ser isso. Eu achei aí esses 10 reais ali, mas tem um anel. Tem esse anel aqui, eu tentei tirar, mas parece que ele tá enganchado em alguma coisa que não quer sair. Eu não tenho muita força mesmo. O senhor queria ver se tira pra mim? Puxa aí, dá um jeito de desenganchar ele aí. Oh, que puto ele levantou o braço. Salvador é o defunto, Salvador. O Salvador é o defunto. Caiu. Aí, depois que eu vi, ele... Aí, e agora? Agora que o... Isso você consegue. O que ele vai fazer? É o cemitério ou não? Ali é cemitério? É cemitério, é. É... É o cemitério da quarta parada. Vai, 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 vai depressa. Tira aí, eu quis que... Ai, 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 na mão. Essa vai perder até agora na chuva. A rua é... A rua é... A rua é muito engraçada, né? Vai lá. Esse aí não tem medo, não tem medo. Ele é com medo, ele é com medo. É... A rua é o cemitério. A rua é o cemitério. E aí, depois que o...